E aí, mano, beleza Eu vou ensinar aí como que você vai tá conseguindo aí, tá O baú, né, do ovo verde Aqui, o que que nós tem que fazer Mano, nós tem que pegar 100 eggs, tá Tá vendo esse zumbi aqui que tem um ovo na cabeça Então, nós tem que simplesmente ir Matando eles, esse roxo aqui Ele é o mais forte que tem, mas tem outras cores Tem o dourado, tem o azul E eles dão E eles dão mais eggs, né Os de outras cores, eles dão mais eggs Ó, o Kenai matou ele ali, ó Tô com 99, mano Eu tô com 99, o Kenai falou que Vai me ajudar, porque ele também Conseguiu aí E o bom que quando uma pessoa ajuda você, você também Recebe o dinheiro, né, mas a maioria ele divide Ó, eu consegui aí a 100 Apareceu ali no chat, que eu consegui O emblema, e Aqui, ó, o Guilherme também foi Aqui, mano, que isso, mano Esse avatar aí novo, combinou muito com o Guilherme Eu não sei, mas pra mim combinou muito com o Guilherme Aí, ó, a gente pode ver que tem O dourado, o ovo normal 114 ovos Então, mano, é isso daí o vídeo, tá? Não tem muita coisa Isso daqui é um Tycoon, entendeu? Aqui você pode aí pegar sua arma Aqui tem arma, tá? Aí você vai aí com o dinheiro seu e gastando aí Ó, a armadura tem aqui Tem um montão aí de coisa Vamos tá até pegando aqui Aí eu finalizo o vídeo, mano Ó, a armadura é level 2 Segundo andar Não, eu não quero o segundo andar Por enquanto, não Vamos Eu tô com um cheiro Eu tô com um montão de dinheiro Ou Aqui é coisa de socorro Isso daqui é bom, hein? Isso daqui é bom Recuperar a vida facinho Ó, a armadura Ah, isso daqui também é bom, hein? Não, tem um montão de coisa aí Boa Mas eu vou tá finalizando o vídeo, tá? É bem simples aí É só você tá aí Matando aí os zumbis Que tem o ovo na cabeça E coletando aí 100 ovos No total, entendeu? Então é isso Fica com Deus E falou E falou